Olá pessoal, hoje a gente vai estar falando do currículo paulista da disciplina de educação física, o terceiro ano do ensino médio, o segundo bemestre, a primeira aula da apostila do caderno do aluno, tudo bem? Ele traz aqui o tema de hip hop. Bom, o que é o hip hop? Eu vou demonstrar através de um vídeo que eu achei aqui no YouTube, para a gente estar explicando melhor o que chega a ser essa manifestação cultural. E aí galera, tudo certo com vocês? Bom, no vídeo de hoje vamos falar um pouco sobre a origem do hip hop. Hip significa saltar e hop significa movimento. O hip hop surgiu em meados da década de 70 no Bronx, em Nova York, em meio do subúrbio de afro-americanos e latinos, entre outros. Esse subúrbio sofria diversos problemas de ordem social, como exemplo, pobreza, educação, tráfico de drogas, desviolência, racismo, entre outros. Os jovens não encontravam nas ruas um espaço de lazer, e então geralmente entravam num sistema de gangues, as quais se enfrentavam de maneira violenta na luta pelo domínio territorial. Mas o tempo passou, e os jovens começaram a frequentar festas dançando break, e começaram a disputar por meio de passos de danças, e não mais com violências e armas. A ideia básica do hip hop era, e ainda é, haver uma disputa com criatividade, sem arma e sem violência. Uma batalha de diferentes estilos, transformando a violência incessata em energia positiva. DJ Qual Nasceu na Jamaica e migrou aos 12 anos para o Bronx, em Nova York, trazendo seu conhecimento sobre sistema de som potente, que é tradicional na Jamaica, e começou a usar nas ruas para atrair as pessoas. DJ Africa Bambata, ex-líder de gangue Black Spirits. Sua ideia era transformar o negativismo das gangues em energia positiva, pois perdeu seu melhor amigo em um conflito de gangue, no tempo em que fazia parte de uma. DJ Grande Mestre Teve uma brilhante ideia de incluir a sua mesa de mixagem, um botão de crossfader, que lhe permitia passar de um disco para o outro sem haver quebra de som. Música, que no caso é o Rap, que é um discurso rítmico com poesias, como exemplo o Nego Drama. Música, que no caso é uma arte corporal da cultura do Hip-Hop, e temos, break, as articulações parecem estar quebradas diante da realidade. подходilos porinos nesse ambiente. Música, que haven tido tudo um dos movimentos para ouvir que ele nem ocorre com essa moda. Música, que vencem perdendo. Música, que no Covidcqkmz vencem. Música, que no caso era o Salgado com a Minha Dull. que estão assistindo o Homem que rodou na playlist. Superbola com uma expressão dos movimentos. Música Poping, que no caso é uma expressãoус de animação de Deus. Freestyle, que diante da apresentação dos movimentos ocorre a improvisação que é semelhante a coreografia. Grafite, que no caso é uma forma de arte contemporânea, com características urbanas. Bom galera, grafite é uma coisa e penchação é outra. Não confunde. E galera, vandalismo é crime nos termos do artigo 65 da lei 9.605. E pode pegar uma detenção de 3 meses a 1 ano de cadeia e ainda por cima levar uma multa. Bom galera, o hip hop é como um grito dos excluídos na frente dos problemas. Depois que a gente viu a origem do hip hop na América Latina e nos Estados Unidos, a gente vai falar agora também de como surgiu o hip hop no Brasil. Nós estamos aqui na Dom José com a 24 de maio. Prestes a inaugurar o Marco Zé do Hip Hop de São Paulo, que não deixa de ser também o do Brasil. Eu estou aqui contando uma história. Aqui tem muita história. Nossa, aqui tem muita história. Em 1983, foi ali onde começou essa história fantástica de uma dança de rua, de b-boys, de grafiteiros, de MCs, denominada hip hop. Muita gente fala, ah, a dança começou lá. Não, mas ali tinha MC, Pepeu, são os primeiros. Eu deveria ter na faixa de uns 19. Eu era morador da Penha, né? Eu varava a estação de trem Carlos de Campos, que era na Penha. Descia no Brás. Do Brás fazia baldeação, descia na luz. Da luz a gente vinha andando, 24 de maio, aí encontrava todo mundo. E aí a gente ia até a noite ali. Tinha DJ, tinha o Zelão, grafiteiros também. O Runei, grafiteiro, que nem o MC Jack. Toda vez que eu passo aqui, eu vejo aquela cena. Parece que o Nelson está com a calça quadriculada, o box está lá no chão. Todo mundo não tem como. Aqui representa o começo do Hip Hop. B Street Breakdown! Assim que eu vim pra cá, eu morava no Bixiga. Lá em Pernambuco era maracatu, era frevo. Tudo na rua. Eu já curtia muito, já algumas coisas de dança negra. Cheguei em Paulo Alfonso, também tinha outras coisas lá. Outras danças, outras manifestações. Também no meio da rua, Salvador. Aí eu cheguei em São Paulo, época de sol e tudo. Aí se encontrava ali nos anos 70, aqui em cima do Viaduto do Chá. Todos os negros vinham de sexta-feira com os Black Pau. Ligavam os Opala, deixavam a fita cassete rolando lá. Mas isso aqui, mano, é a fusão. Isso aqui é a fusão dos bares Blacks, da época dos grandes bares do Palmeiras, anos 70. Era uma ideia que a gente nem sabia que futuramente ela ia se concretizar em outra linguagem. jamais se tratando de dança de rua. Em 82 nós já estávamos circulando pela Fantasy, que era uma discoteca que só tocava break beat, scratch, essas paradas. E nós já estávamos preparando a turma legal. Ao a gente chegar aqui nesse lugar, nós vimos que tem umas pedras grandes, né? umas pedras maiores e que isso proporcionava mais movimento. Tipo, a gente ir pra lá, delisar pra lá, pra cá, rodar de costas e tudo. Foi no início de 83. Aí tudo começou a acontecer. Outubro, novembro, dezembro, eu fazia datilografia. Teve uma época que eu descia e de repente eu vi os meninos dançando. Porque eu não sabia nem o que era, na verdade, né? Eu já fazia capoeira, então eu vendo o break. Eu tava lá fazendo o curso de computação e eu via aquela música eletrônica. E aí acabava de fazer aula de computação, eu corria lá pra roda, ficava lá olhando os caras dançarem na roda. A primeira vez que eu vim pra cá, eu cheguei na roda do Nelson, aqui atrás. Tava um fervo grande, eu vi o Nelson, aquele cabelão todo. Eu tolei do lado dele, eu pedi pra dançar. Falei, mano, posso entrar na roda? Nossa, porque me apaixonei, né? Naquela época ali eu falei, mano, é isso que eu quero fazer pra minha vida toda. Aí passaram o chapéu, caramba, quatro. A galera começou a sair fora, não tinha mais ninguém. Ele falou, dança aí. Falei, agora eu não quero, tem ninguém olhando. Ele falou, mas na minha roda só entra quem eu sei que sabe dançar. Falei, agora você tá duvidando de mim. Malandro, aqui atrás, aqui ó. Eu caí no chão, eu saí voado de costas. Pé e buf. Caí na ponte assim. Ele olhou pra mim e falou, ô, Merri, você dança, qual o seu nome? Porque meu nome é Jackson. Aí eu falei pra ele assim, meu, meu nome é Jack. Ele falou, não, teu nome é Jack. A gente fazia apresentações A gente começava uma roda E essa roda tinha um teto De mais ou menos uma meia hora E terminando ali a gente falava com as pessoas Olha aí pessoal, precisamos daqui a pouco fazer um lanche, almoçar Como a pilha custava caro naquela época A gente pegava, tirava o chapéu E passava o chapéu pra arrecadar uma grana Às vezes a gente fazia o rateio de grana E não dava pra gente comprar pilha Ah, então toca Pô, você leva duas pilha pra casa e deixa na geladeira A gente com essa falsa ideia que ia recarregar E aí vinha um que ele já tinha uma facilidade de aprender E aí acabava aprendendo um passo E o outro no outro dia já fazia parte também Da galera, do movimento Então a gente já se cumprimentava como se já se conhecesse A gente cresceu junto, aprendendo junto, entendeu? Um preocupado com o outro de que as pessoas saibam da verdade Então isso é uma coisa que a gente sempre prezou Desde a época passando informação Um vem com o desenho de um grafite O outro vem com, ó, achei isso aqui Um recorte de jornal Pô, tem um b-boy lá na Alemanha, tal, tal Aí vinha com a folhinha Então a troca de informação ali era um ponte Pessoas subindo e descendo essa rua Pensativas em ser rumo à procura de aventura Moços, velhos, pessoas de idade Vejo tudo isso no centro da cidade Plaquinha de emprego, plaquinha compra ouro Plaquinha compra prata, plaquinha de almoço Pessoas mal vestidas formando o arralé Boa e mal informado onde a praça da Sé Onde está a bolinha? Um jogo de azar Por incrível que pareça Você nunca vai ganhar Trombadinhas, trombadões Roubando o que puder Andando pelo centro à procura de uma neve A 24 ela é uma referência muito louca pra gente Porque assim, são nossos grandes heróis Os primeiros que numa época que ainda Não tinha passado nem o processo de democracia no país Eles iam lá, desafiavam a ditadura com os black, tá ligado? Um dia chegou um monte de policial lá de bombeta, de bermuda Pá, meteu o revólver, enquadrou a roda inteirinha Colocou todo mundo na parede Nossa, eu não conto as vezes, meu, que eu saí daqui dentro de Camburão Foram várias E o Nelson debatia com os caras O Nelson sempre falou pra, meu, pra tudo quanto é polícia Ele falou assim, meu, aqui a gente é artista de rua Aqui não tem vagabundo Então, o Nelson sempre teve essa saída Mas ele foi muito perseguido na época da 24 Tinha um delegado, lá numa delegacia ali em cima Que ele falava o seguinte Pô, rapaz, você de novo? Eu digo, não, doutor, não gosto de vir aqui Os caras que me trazem aqui Na virada de 84 pra 85 Mudou a corporação e estavam os policiais novos Que já pegavam mais pesado que a molecada Aí descobriram a São Bento O João Break e o Luizinho Que eram b-boys também aqui do centro Eles descobriram esse ponte aqui Que era um ponte de punks E aí eles começaram a chamar Tanto a rapaziada que colava na 24 Como outros b-boys que eles conheciam Foi uma outra coisa Lá começou a chegar Taíde, DJ1 Começou a chegar os caras do Racionais Lembro que eu vi um show do Racionais O KLJ fazendo scratch Em uma escola chamada Elza Saraiva Monteiro Lá no Jardim Antártica Acho que ele foi um divisor de águas Eu já ouvia o rap há muito tempo Acompanhava a cultura como um todo Mas no meu começo como MC Taíde e DJ1 estavam lá Prestando atenção e Na festa que o DJ1 fazia na Soweto Foi onde eu conheci muita gente Que me encaminhou para o que eu faço Eu sou a segunda geração Esse primeiro momento da cultura hip hop Da cultura original funk Os dançarinhos de rua mesmo Que saiam dos bailes De ocupar a 24 de maio A gente veio toda essa bagagem cultural Aqui para São Bento Eu acredito que nem o próprio Nelson Ele tinha uma ideia assim De trazer frutos financeiros Daquele projeto, daquela ideia A revista foi o marco Porque foi a primeira revista de dança de rua Lançada no Brasil 1984 Aqui tem o Nelson, o funkcia Toda a galera da 24 de maio Nós íamos, dançávamos Passava uma hora Vinha algum produtor de televisão Onde nós fomos convidados Para fazer a novela Da Globo A abertura da novela Ele deu na cabeça lá do pessoal deles Misturar uma coisa com outra Aí dançávamos em cima do samba Que era do Jorge Aragão Você me entregou Passei por segundo grupo Com razão Aí jogava os pandeiros Não sei o que O cara chegava lá Comecei Né? E foi legal pra caramba Aí vem mais a notoria E se a guerra não termina Juro que não vou embora Só quero ver Se você não desafina Me levando no rap Quatro nomes de menina Levando no rap Quatro nomes de menina Levando no rap Quatro nomes de menina O hip hop pra mim é um universo É um mundo complexo Com vários mundos dentro dele Simbolizada por quatro elementos B-boy, grafite, DJ e MC Depois inseriram um quinto elemento Que seria o conhecimento Muita gente que achava que não teria um caminho Ou que teria que seguir um caminho Imposto Acha no hip hop Um molho de chaves Que abre várias portas diferentes Na mente e no mundo Porque através dos elementos artísticos A gente pode descobrir o mundo E participar dele Como sujeito ativo, tá ligado? De mudanças reais em nosso meio Então ele acaba se tornando Muito mais importante Do que a manifestação artística Ele cria possibilidades para as pessoas Hoje a gente consegue estar Dentro das academias A gente consegue estar dentro Do contexto pedagógico escolar A gente está no mercado da produção audiovisual A gente está no governo A gente está no governo federal Então a gente está revertendo Através da cultura hip hop Esse processo de desaculturação do nosso país Então naquela época Nós fazíamos vários tipos de dança Por exemplo Wave Que quer dizer onda Então a gente fazia onda Que é Chegou Sentiu? Estou fazendo 60 Aí ficava meio ruim Com uma cachaçinha Né, mano? Então tem vários Já tem o som que era mais pesado Ter um referencial Que demarca a origem do nosso movimento A nossa ancestralidade Mesmo que seja na forma de uma pedra Para a gente é um grande marco Ali está marcando Os 10, 15 primeiros Só que nessa mesma época Tem uma centena de pessoas Que não estão ali Mas também faz parte do bololô Entendeu? Saber que aqueles caras Não tinham nem noção Que eles fariam uma história gigante E que através dessa história Milhares também criariam Suas próprias histórias Hoje Para a gente poder andar Na rua Sendo cantor de rap Muito cantor de rap Só podia correr da polícia Caliado É o que eu falo até Numa letra minha recente O Alicete Não aparece Mas sustenta Então Não só o marco zero Do que aconteceu naquela época Mas o marco zero Para a preservação dessa raiz Pelo que já foi passado Pelo que já foi enfrentado Pelo que já foi resistido Merece um pouco mais Vamos pintar melhor Fizeram uma coisinha simples aí E vamos futuramente Se Deus quiser Fazer uma coisa mais digna Do que está sendo agora Mas pelo menos agora Tem uma coisa positiva Qual é? Marco zero É realmente Uma garantia Do espaço De não ser violado Pelo asfalto E manter uma tradição De um lugar nosso Para mim Hoje Hip hop Hip hop É hip hop Hip hop Para mim Hoje É hip hop Tipo samba É o samba O que é samba? Então Por que o hip hop Não pode ser o hip hop? Então para mim Hip hop é o hip hop E acaba Bom Depois de nós vermos A origem do hip hop Nos Estados Unidos E na América Latina A gente viu também A questão da origem Do hip hop Aqui no Brasil É importante a gente Relembrar Que o hip hop Nasceu como um movimento De periferia Por melhores condições Sociais Econômicas E até de estrutura A gente viu que Era a questão da violência A questão da pobreza E a questão da falta De condições Então a gente sabe Que o hip hop É um movimento Muito importante Tanto Nos Estados Unidos Ou na América Latina Quanto no Brasil Então eles Começaram realmente A melhorar As condições De De lutas sociais E não De desigualdade Beleza? Eu espero que vocês Tenham gostado Do nosso vídeo Dessa aula Eu gostaria Que vocês Curtissem E também Dessem Uma inscrição Para a gente Tentar melhorar O nosso canal Obrigado 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 Obrigado